Fala Estrategista, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal do YouTube. Nesse vídeo daqui eu queria falar sobre as minhas primeiras impressões sobre os vencimentos semanais de opções aqui na B3, que foi lançado no dia 29 de janeiro. Então, a gente vem seguindo uma condição muito parecida com o que é os Estados Unidos, em que alguns ativos têm vencimento semanal de opções. Vamos mostrar aqui quais ações estão com vencimento semanal, se está com liquidez, se não está. E eu confesso que em um primeiro momento me surpreendeu, a gente já passou até uma recomendação no dia 29 mesmo, lá no nosso canal de recomendações para geração de renda semanal aqui no Brasil, mas vamos passar sobre isso daí. Antes de mais nada, já deixa o seu joinha aí no vídeo, que ajuda bastante a gente aqui no canal. Se você ainda não está inscrito, clica aqui embaixo e se inscreve agora mesmo. Então, vamos nessa. Bom, no dia 29 de janeiro, a B3 lançou os vencimentos semanais de opções para alguns ativos. Então, aqui são 15 ativos, eu peguei o site da B3 e listei aí esses 15 ativos ao qual tem liquidez nas opções. Ou, na verdade, não liquidez, mas tem negociação ali com opções de vencimento semanal. Então, a gente tem Ambev, B3SA3, Banco do Brasil, Bradesco, Casas Bahia, BOVA11, BOVV11, GGBR, Apvida, Itaú, Magazine Luiza, Natura, Petrobras, Suzano e Vale3. Agora, a questão é, será que a liquidez está boa ou não? Eu tinha falado até mesmo em outro vídeo, que eu falei, eu não acredito que a liquidez vai ser tão boa para essas opções. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem um negócio que é chamado de mercado de balcão. Então, quando você quer comprar, muitas vezes, uma opção mais longa, ou montar uma operação flexível com opções, ou quando institucional, os investidores estrangeiros querem montar alguma posição com opções, no Brasil eles recorrem ao mercado de balcão, onde eles vão fechar negócio direto com a corretora ou com grandes bancos. Então, você já deve ter visto algumas opções que são oferecidas ali pela corretora, que é montado via balcão. Então, para os institucionais é muito mais financeiro, traz muito mais dinheiro e muito mais vantajoso para eles atuar via mercado de balcão. Então, lá atrás, o que aconteceu? A gente teve até a B3 lançando um produto que era chamado Futuros de Ações. Então, tinha mercado futuro para algumas ações. Só que o que acontece? Como no balcão tem um mercado a termo, que remunerava muito melhor essas corretoras, acabou não tendo adesão. Quando a gente parte para o mercado americano, o que acontece? Não tem esse mercado de balcão. Tudo é via tela e tudo é feito via Market Maker. Eu achava que simplesmente não ia ter praticamente liquidez para boa parte das ações. Confesso que eu queimei a língua. Parcialmente, algumas ações estão com liquidez por causa dos formadores de mercado e outras ações não estão com liquidez. Então, é importante verificar essa liquidez. O que acontece? A gente tem os formadores de mercado que é um player, é um agente de mercado, uma corretora, um banco, que é obrigado a dar liquidez para as opções. É obrigado a comprar e vender as opções para os agentes que queiram efetivar isso daí. Felizmente, a gente tem liquidez para boas empresas. Se a gente pega aqui nos Estados Unidos, eu peguei as ações da Wells Fargo aqui para mostrar para vocês, o que a gente vê aqui? Tem vencimento semanal de opções, tem liquidez até para mais de 700 dias. Porque toda negociação de opções no mercado americano passa pela mão dos market makers, desses agentes de mercado. Como não é o mercado de balcão, tem a disputa de muitos market makers por essa negociação e, de fato, por esse mercado. Agora, vamos lá. Vamos pegar aqui alguns ativos. Pegar a Vale 3, que foi uma posição que a gente montou. Se a gente pega aqui o vencimento semanal da Vale 3, a gente vê que está com uma liquidez legal. A gente tem ordem, ele tem negociação ali até para o Strike 62, para o Strike 65, para o Strike 73. Algumas opções você vê que tem um spread muito grande entre o preço de compra e o preço de venda. Vamos pegar essa opção aqui, que é a N680W2. E vamos ver aqui como é que está o book de ofertas dessa opção. Vale N680W2. Beleza. Você vê aqui que basicamente tem um comprador aqui que é XP. Não sei se é aqui um market maker, se não é. A gente vai ter que ver quais são os market makers desses ativos e se o formador de mercado ou market maker também é para todas as opções ou se tem um grupo de opções específicas ao qual a atuação desse market maker. Agora, se a gente pega uma ação, vamos pegar uma ação mais líquida aqui. Petrobras. Petrobras tem bastante liquidez também aqui para as opções. Então a gente vê aqui, tem negociação até o Strike 35,50. Para cima a gente tem negociação até o Strike 44,50. Então está com uma liquidez razoável para essas opções. Pega aqui para 16 dias, duas semanas para frente. A gente vai ver um gap na liquidez ali, talvez 21 dias em diante. Vai ter alguns furos aqui. Strike 39,50, não tem comprador, não tem vendedor. Strike 40, vai ter aqui vendedor, mas não tem comprador. Então já começa a ter alguns furos. Agora, para o vencimento subsequente, que é aqui no caso de 8 dias, daqui a 8 dias. Beleza, temos uma liquidez razoável aí para esse ativo. Agora, a gente vê aqui também que tem outros ativos que eles colocaram nesse hall aí. O hall da fama, né? Como se a gente vai pegar aqui Natura, Apivida. Apivida é um ativo que normalmente não costuma ter liquidez, mesmo nas opções regulares. O que são as opções regulares? São opções que são negociadas, que têm vencimento mensal. As não regulares são essas opções que têm vencimento semanal. Então o que a gente vê aqui? Beleza, tem negociação para as opções? Você já vê que já tem muito furo aqui, o Strike 3,70. Tem comprador aqui, não tem comprador, só tem vendedor aqui no 0,10. Então a gente começa a já ter alguns furos para alguns ativos que não têm tanta liquidez. Ambev. Ambev é um ativo que se a gente pega o vencimento aqui regular, que no caso é esse mensal, dia 16 de fevereiro. Beleza, a gente vê que tem uma liquidez interessante. Para o vencimento regular e vamos ver aqui no vencimento semanal. O vencimento semanal já vem cheio de furo, já não tem tanta negociação aqui para cima. Pega o Strike 15 ali, tem vendedor a 0,30, não tem comprador aqui. Então a gente vê aqui também, até mesmo na opção que está no dinheiro, a gente vê comprador a 0,7 e vendedor a 0,14. Então tem um spread enorme aqui entre o preço de compra e de venda. Já nos 12,5 aqui a gente já não encontra essa liquidez. Então assim, a liquidez me surpreendeu positivamente para ativos que eu até mesmo achei que não iria ter tanta liquidez, como a Vale 3, Petrobras, até mesmo Bova 11 aqui. Tem uma liquidez interessante, razoável para essas opções com o vencimento semanal. Não com espaço tão grande. A gente já vê ali que basicamente liquidez interessante até o 118, depois aqui até o 128. Então você não tem um range de strikes ali tão grande. Mas a gente tem, aí é um primeiro passo que foi dado, a gente tem liquidez nesses principais ativos, Vale, Petrobras e alguns ativos ainda estão com a liquidez pendente. Então sempre que você for fazer uma negociação, olha a liquidez, vê como é que está esse espaçamento até, qual strike ele tem negociação e também o gap entre o preço de compra e de venda de uma determinada opção. Então se a gente pega aqui o Banco do Brasil, a gente já vê que não tem tanta negociação em strikes aqui para baixo e muito spread também entre o preço de compra e de venda, embora o Banco do Brasil seja um ativo que tenha uma liquidez mais razoável também aí nas opções. Então assim, me surpreendeu positivamente para esses grandes ativos, mas como eu imaginei para os outros ativos, que não tem tanto volume normal nas opções, Banco do Brasil, App Vida, provavelmente Natura, enfim, a gente já não tem tanto essa liquidez. Contudo, dá para começar a executar algumas estratégias de renda semanal, até algumas estratégias legais de calendário que a gente acaba executando bastante lá nos Estados Unidos por causa dessa liquidez, mas a gente ainda tem essa limitação de ativos. Eu havia suposto que a liquidez seria muito ruim e parcial, uma condição parcial ali, para alguns ativos sim, para outros a liquidez excepcional. Então no mais a B3 está de parabéns por estar colocando esse projeto no ar e está conseguindo caminhar com ele, eu acho que para a gente é excepcional, é um grande passo para o mercado de opções. Meu sonho é que a gente tenha liquidez para caramba nos vencimentos semanais para vários ativos e também com vencimentos mais longos, porque nos permite fazer diversas estratégias, então diversas estratégias bacanas, inclusive direcionais, estratégias de renda. Então eu espero que num futuro próximo a gente tenha essa condição, mas eu acho que já é um grande passo que foi dado. Coloca aqui nos comentários qual a sua opinião, se você já está executando alguma estratégia nos vencimentos semanais, que eu quero saber mais. Se você quiser baixar o nosso e-book também de estratégias de renda com opções, o link está aqui na descrição, é só acessar, clicar e receber no seu e-mail para poder fazer o download desse e-book, que é gratuito. No mais, deixa o seu joinha aí, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho